Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE. E por ser um programa de utilidade pública, eu gosto muito de apresentar esse Consumidor em Pauta aqui na TVE, que é a TV Pública dos Gaúchos. Em primeiro lugar, eu quero, antes de mais nada, dar os parabéns à equipe técnica e à equipe de direção da TVE, que mantém esse programa no ar e que estão fazendo todo o esforço para que eu fique aqui no meu escritório e a doutora Rafaela, que vai falar daqui a pouco, fique no escritório dela. Então, nós estamos realmente muito felizes em poderem manter o consumidor no ar. Vocês podem mandar, esse programa é feito de perguntas, não é? Claro, vocês mandam as perguntas e sempre tem alguém que vai esclarecer os assuntos que vocês têm dúvidas. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que eu vou colocar aí na tela, que já está aí na tela, dicas de passagem. Vocês podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou então agora vocês podem perguntar também pelo vídeo. Vocês façam um vídeo com o telefone nessa posição, aparecendo o rostinho de vocês, a pergunta e tudo direitinho, tá? Nós vamos respondendo na medida em que os vídeos forem chegando. Mas mande um vídeo para nós também, porque nós queremos conhecê-los. São vocês que nos veem, nós não estamos vendo vocês nunca. Então, dessa vez, nós vamos aproveitar e vamos ver bastante. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo, através da página da TVE, que é TVE ao vivo, no Facebook. Vocês podem também assistir o programa, daqui a um ou dois dias, o programa de hoje, no YouTube, cujo endereço está aí na tela. Se vocês têm qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, das respostas que vocês receberam, por favor, mandem uma pergunta novamente, ou então assistam amanhã, às sete e meia da manhã, a reprise do programa Consumidor em Pauta. Tá bom? Já falei demais, não vou falar mais, só vou apresentar aqui, dizer para vocês que nós vamos falar hoje sobre direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela, tudo bem? Tudo certo, Machado, como vai? Tudo bem, graças a Deus, não é? À medida que o tempo vai passando, a gente vai se se ambientando mais com as coisas, não é, doutora Rafaela? Não fica tão difícil como... É verdade. O primeiro dia foi o difícil, o segundo mais ou menos, o terceiro já fica tranquilo, não é? Então, vamos lá. A primeira pergunta é de um telespectador anônimo. Tenho alguma desconfiança de que não sou o pai biológico de meu último filho. Se eu pedir exame de DNA, minha mulher pode me processar? Essa é a pergunta do telespectador anônimo. Essa é uma pergunta bem delicada, né, Machado? Porque as decisões, elas normalmente, elas são pautadas no melhor interesse da criança. Então, teria que ver se existe um registro do nome desse pai na certidão de nascimento do filho, porque ele poderia pedir esse exame de DNA e, em havendo recusa, aí sim, ele poderia ingressar com uma ação negatória de paternidade. De qualquer forma, essa ação, ela sequer poderia ser conhecida, ser recebida, se não houvesse indícios veementes de, por exemplo, um vício de consentimento ou notícias de que existe um outro pai. Porque, ao meu sentir, ele é o pai, né, desse menino, provavelmente existe um registro de paternidade, provavelmente, por eles estarem juntos, né, existe um vínculo afetivo, tudo isso, esses fatores que representam o desenvolvimento dessa criança, eles deveriam ser analisados para, justamente, não ficarem à mercê dessas inconstâncias nas relações, dessas meras desconfianças, né, o melhor interesse da criança, ele sempre há de ser preservado. Então, se ele tem essa dúvida, se isso está agredindo ele, vamos dizer assim, de alguma forma, ele que entre com essa ação negatória de paternidade e, a partir daí, não tenha medo de sofrer, né, uma possível demanda indenizatória, caso essa mulher e esse filho sofram danos dessa ação. Porque o que deve ser preservado é a relação paterno-filhal, né, que provavelmente já está até consolidada. É verdade, e essa relação pai-filho é uma coisa que eu aqui, eu sempre repito para todas as pessoas que passam aqui por esse programa, que a criança é a única que pode, que não pode sofrer quando acontece alguma coisa entre o pai e a mãe. Se separam, se separam, o amor termina, termina. Agora, o amor de pai para filho e de mãe para filho, esse não termina nunca, não é, doutora? Exatamente, exatamente. Pois é, então, vamos respeitar um pouquinho as crianças. As crianças não têm absolutamente nada a ver com isso. O senhor Evaldo mora na cidade de Rio Pardo, doutora Rafaela. Tem um filho que necessita de cuidados e tratamento especial. Ele ganhou o direito de receber auxílio do governo no valor de um salário mínimo. A justiça determinou, ele é separado, diz o senhor Evaldo, que devo contribuir com parte do meu salário para ele. Como estou passando por sérias dificuldades financeiras, pergunto se não posso reduzir a pensão. Pode, doutora, ou não. Pois, então, assim, o dever de alimentos do pai para com o filho, do ascendente para com os descendentes, ele é indiscutível. Os tribunais, eles têm fixado entre 20% e 30% dos ganhos líquidos, né, da totalidade dos ganhos líquidos do genitor em favor do filho. Nada impede que ele ingresse com uma ação revisional de alimentos, comprovando essa causa superveniente dessas diminuições, dessa diminuição de renda dele, né, desse abalo financeiro. Isso está sendo, inclusive, muito comum durante a pandemia. Mas, isso é, para que essa pensão, ela seja reduzida, com certeza ele vai ter que provar que, por exemplo, houve uma doença superveniente que está onerando ele em demasia, ou ele ficou desempregado, ou mesmo constituiu nova entidade familiar e daí adveio um novo filho. Então, tudo isso tem que ser analisado para que essa pensão, ela possa vir a ser diminuída. Porque, ao que me consta, ele é um filho que demanda um tratamento especial, demanda cuidados, e, provavelmente, ele não vai prescindir desses alimentos, né? Então... Não vai deixar de ser necessário esses alimentos. Os alimentos sempre são necessários e os pais sempre são obrigados a pagar. Agora, ele pergunta o seguinte, eu vou lhe fazer uma pergunta particular aqui, doutora Rafaela. Se, por acaso, eu tenho que pagar a pensão para um filho, daqui a pouco estou desempregado, não tenho renda nenhuma, como é que eu faço daí? Entro com um pedido para suspender a pensão, pensão vou ter que pagar sempre. E daí? É, entra com um pedido para que essa pensão, ela seja diminuída. E, ainda assim, o desemprego, por si só, ele não é causa excludente, ele não é uma causa suficiente para que esses alimentos, eles não sejam devidos. Então, todas as peculiaridades do caso, elas vão ser analisadas quando dá prolação ao longo do processo, né? Ao decorrer da instrução. Tá bem. Era uma dúvida que eu tinha, não tenho mais. A dona Giovânia mora aqui em Porto Alegre. Em novembro de 2018, entrei com um pedido de pensão alimentícia. A audiência foi marcada para 28 de maio de 2019. Meu ex-marido não foi notificado por não ter sido encontrado. Pergunto, se será marcada nova audiência ou se o caso será arquivado? Não, o caso ele não vai ser arquivado, tá? Vai ser designada uma nova data para uma nova audiência. Eu até não entendo por que que tá demorando tanto, porque normalmente o oficial de justiça, ele, quando ele não consegue encontrar, né, o devedor, ele traz aos autos a certidão negatória de localização. E aí ele tem, ele próprio tem a faculdade de citar por hora marcada esse alimentante que tá sendo executado, né, o executado. A partir daí, o que que significa, né, citar com hora marcada? Ele vai ao endereço que a alimentanda, que a autora indicou na ação e ele avisa um vizinho ou um familiar, o porteiro, que ele vai estar em tal data, em tal dia, na hora designada e o executado, ele vai ser citado de qualquer forma. Então, ele tem essa opção, pode ser solicitado para o juízo também a citação por edital, mas uma preocupação muito constante dos credores é, enquanto ele não é citado, como fica esse meu recebimento dos alimentos, né? Como é que fica, então? Há poucos anos atrás, a jurisprudência, até para que evitasse esse, essa, para que evitasse que esse executado, ele se escondesse, ele se ocultasse, o que que a jurisprudência fazia? A partir da fixação dos alimentos, já pode, o juiz já pode determinar a penhora online. Hoje em dia, a jurisprudência está entendendo que seja só a partir da citação que ele passa a dever esses alimentos. No entanto, nada impede que esse posicionamento antigo, ele seja sustentado nesse caso, tendo em vista que já existe aí, a gente já verificou uma demora muito grande no receber desses alimentos. Então, a gente pode sustentar esse posicionamento antigo do Tribunal de Justiça, lá de Porto Alegre, né? Justamente para que ele já fique devedor desses alimentos. Então, o juiz, ele pode determinar que sejam constritado, por exemplo, o carro do devedor, que haja uma penhora dos bens titulados por ele e assim por diante. É sempre, sempre em defesa da criança. O direito de família tem isso de bom. Sempre em defesa da criança. É verdade. Entre muitas outras coisas, o direito de família também tem isso de bom. Quer dizer, o direito sempre da criança é defendido. A dona Mariana, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Minha mãe faleceu e deixou como herança uma casa construída num bairro muito valorizado. Somos duas irmãs que são solteiras e um irmão que é casado. Queremos vender a casa e dividir o valor em três partes, mas meu irmão não concorda. Peço uma orientação para saber se a casa pode ser vendida, mesmo sem a concordância dele. Pode, doutora? Pode. Ela pode ser vendida, tal. O que nós temos aqui é um caso, eles são coproprietários dessa casa. De qualquer forma, o direito ele privilegia aquele que quer vender, até mesmo para que não haja uma, para que esse imóvel não seja desvalorizado. Então, bastaria uma das irmãs querer vender para que esse imóvel, para que ela possa exercer esse direito de venda. Como é um irmão que não quer, ele vai ser notificado do direito de preferência dele na compra da casa, em igualdade de condições com terceiros. Então, ele vai, se ele quiser, se ele não quiser vender, ele pode comprar. E se ele não quiser comprar, aí sim, esse condomínio que existe entre eles, ele vai ser extinto através de uma ação de extinção de condomínio. E essa casa, ela vai ser vendida. Se ele não quiser assinar, também, a escritura de compra e venda dessa casa, o juiz, ele pode suprir a outorga do teu irmão. Então, não, ele não pode, não há necessidade da concordância dele. Então, são os três irmãos, dois querem vender, o outro não. Vai no juiz, o juiz manda vender. Não adianta aquele que não disse que não quer, né? Não é isso, doutora? Exatamente isso. Tá bom, então. Eu, como eu, 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 eu faço tanto tempo que eu faço esse programa aqui, que eu vou aprendendo aos pouquinhos. Às vezes, as pessoas me perguntam, minha mulher me pergunta muito, e eu já saio respondendo também. Não, mas espera um pouquinho, que eu vou falar com a doutora Rafaela primeiro. Depois eu te respondo. Já é PHD em direito do consumidor, direito de família, previdenciário. Ah, de tudo, tudo. Inclusive, eu sempre brincava com os rapazes que eram mais jovens e que faziam direito ao trabalho, eles ficavam lá discutindo as perguntas e coisa, e eu dizia para eles, olha, o que vocês não souberam, vocês me perguntam que eu respondo, mas era tudo brincadeira. Doutora Rafaela, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é um intervalo bem pequenininho mesmo. A gente só vai dar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o consumidor em pauta, e o assunto de hoje é direito de família e associações. Esse programa é um programa de utilidade pública, que eu apresento já há muito tempo aqui na TVE, e tenho um orgulho muito grande de fazê-lo. Vocês podem mandar as suas perguntas, porque esse programa é para atender as perguntas que vocês mandam, através do nosso e-mail, que está aí na tela, através do nosso Facebook, que também, aliás, do nosso Facebook, do nosso WhatsApp, que está aí na tela também, ou então através de um vídeo. Vocês pegam o telefone na horizontal, tá bem? Eu vou explicar bem direitinho. Pegam o telefone na horizontal, gravam um vídeo, e não precisa botar perfume, não aparece na TV, não adianta. Mas vocês podem mandar um vídeo com a imagem de vocês, e a pergunta, porque daí a gente vai responder aqui. Chega aqui e a gente responde. Tá bom? Os vídeos terão sempre a prioridade necessária. Eu falei que hoje não estou falando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Rafaela Barros, que agora faz parte também do nosso time aqui de comentaristas e de profissionais que respondem as perguntas da gente. Doutora Rafaela, a próxima pergunta é do Rubens, que mora na cidade de Sapiranga. Minha filha de 21 anos nunca foi casada legalmente. Viveu durante quatro anos com um homem e tem um filho de um ano. Se separou quando estava grávida. O companheiro dela sempre ajudou no sustento do menino. Mas agora está morando no exterior, e ele colocou aqui entre parênteses, na Alemanha. E não tem mais remetido qualquer valor para ela. Ele não tem obrigação de mandar uma ajuda mensal para a criança? Tem, doutora Rafaela? Pois é, eu pergunto se houve o registro de nascimento desse menino. Caso não tenha havido registro, basta que ela ingresse com uma ação de investigação de paternidade, combinada com alimentos, e aí, nesse caso, como ele está morando na Alemanha, seria necessário remeter uma carta rogatória, né, onde ele será citado a responder a essa ação. Caso esse menino, ele já seja registrado, basta o ingresso de uma ação de alimentos, para que ele arque, né, para que ele pague esses alimentos que estão em aberto. Bastaria, na ação, caso seja necessária, a ação de investigação, de paternidade, bastaria esses indícios de paternidade. Que eles estavam juntos durante a concepção, que ele já auxiliou o menino algumas vezes, enfim, o fato de eles terem coabitado, né, todos esses são elementos que caracterizariam fortes indícios dessa paternidade. E, assim sendo, sim, ele será citado para que ele pague esses alimentos, esteja ele onde ele estiver. Esteja ele onde ele estiver, quer dizer que ele está na Alemanha. Então, lá na Alemanha, vai ter que ser feito um processo aqui e, concomitantemente com a Alemanha, é isso? É, através do ingresso da ação aqui, ele é citado através de uma carta rogatória. E aí, sim, ele é citado para responder o processo aqui. O processo sempre tramita na área, no fórum, do alimentando, ou seja, sempre em prol da criança. Tá bem. A dona Helene, ela mora aqui em Porto Alegre. E a história da dona Helene é a seguinte, sou separada e o pai do meu filho, que sempre pagou a pensão normalmente, foi morar em outro estado. Olha, é mais ou menos parecido com isso aí. E nunca mais pagou. Ligo, mas ele não atende. Como devo proceder, pois meu filho está passando necessidades. E daí, doutora? Pois é, nesse caso a pensão, ela já foi fixada, né? Então, bastaria executar essa sentença nos mesmos autos e pedir para que ele seja executado pelo rito da prisão ou pelo rito expropriatório. Pelo rito da prisão, se cobram os três últimos meses para que ele pague em três dias, esses valores dos três últimos meses em aberto. E pelo rito expropriatório, pode haver a penhora do restante do débito em aberto. Sim, ele, independentemente de onde ele estiver, aí sim, se encaminha uma carta precatória, já que ele está morando em outro estado, mas ele pode ser intimado nos próprios autos. Já que essa ação, ela já tramita, se ela não estiver arquivada, né? Que coisa séria, né? O cara, de repente, para de pagar a pensão, não paga mais. Esses três meses que ele tem que pagar para não ser preso, ele pode negociar esses três meses ou esses três meses são inegociáveis, doutora? Ele pode justificar o motivo pelo qual ele não consegue ou não pagou. Aí ele tem um prazo de resposta, mas esses alimentos, eles são devidos porque eles já foram fixados. A próxima pergunta é de uma telespectadora anônima que mora no bairro do Ribeiro. Tenho uma filha de cinco anos que foi criada e sempre foi cuidada por meus pais. Ela mora com eles. Pedi para que a guarda fosse passada para eles, mas o juiz negou. O que devo fazer, já que não tenho condições de criar a minha filha? Pois é, o ideal é que os filhos, eles permaneçam com os pais, né? Isso não sendo possível, o ideal seria que ela e o pai do filho firmassem um acordo manifestando essa concordância, relatando essa situação fática, que quem já exerce a guarda fática são os avós, quem assiste esse neto, essa neta materialmente são os avós, né? Neto ou neta? Me fugiu agora. É uma neta. É uma neta. Então, esses avós, eles já assistem essa neta materialmente, moralmente, educacionalmente. E, sendo esse o caso, ambos os genitores podem firmar um acordo e pedir a homologação desse acordo em juízo. Tendo em vista que esse pai, ele também, ele não fez, ao que me consta, o pedido junto com a mãe, teria que verificar quais foram os motivos para esse juiz, ele negar que essa guarda, ela fosse passada aos avós. Porque, normalmente, se a preferência é que ela fique ainda no grupo familiar, né? Que a menina fique no grupo familiar. Se não pode ser com a mãe, nem com o pai, ou porque ele é ausente, falecido, ou porque a mãe, ela não dispõe de condições, e essa, os avós já exercem essa guarda desde o nascimento da menina, não há porquê não deferir essa guarda, não há porquê essa ação não ser julgada procedente. Então, teria que analisar mais as peculiaridades do caso. Perfeito. A dona Renata, ela mora na cidade de Charcazio. Eu tenho certeza absoluta que essa pergunta responde a dona Renata e a uma série de telespectadores também. Moro na casa de uma tia solteira que não tem descendentes. Peço que me digam o que devo fazer para ter direito à casa, já que minha tia está muito doente. E daí, doutora? Pois é. O ideal seria que a tia não tenha descendentes e a tia não tenha cônjuge, né? Então, a ordem, os herdeiros necessários seriam os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Como ela não tem ascendentes, como ela não tem descendentes e cônjuge, teria que ser verificado se ela tem ascendentes. Se ela não deixar testamento porque ela não deseja ou porque ela não consegue manifestar vontade, a totalidade do patrimônio dela, ela passa para os ascendentes. E não havendo ascendentes, aí sim passa para os colaterais. Os mais próximos, eles excluem os mais remotos. Ou seja, primeiro verifica-se se ela tem irmãos. Se ela não tiver irmãos, aí sim vai para os sobrinhos. De qualquer forma, o ideal para que ela herdasse a casa seria que, então, a tia não tivesse herdeiros necessários, que seriam descendentes, ascendentes e cônjuge. E aí sim, ela poderia dispor da totalidade do patrimônio dela em favor da sobrinha. Se essa fosse a vontade dela, através de um testamento. Esse seria o ideal. Agora, se ela não testar, não fizer, não realizar o ato de testar, aí sim teria que observar essa ordem de vocação hereditária. Primeiro verifica-se se existem herdeiros necessários. E aí depois, observa-se essa ordem dos colaterais obrigatória. Primeiro verifica-se se tem irmãos, depois sobrinhos, depois tios, depois primos. Então tá, eu acho que esse é um assunto que interessou a muita gente aqui. Tem muita gente que está na mesma situação. Doutora Rafaela Barros, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa e dizer que a senhora está ficando cada vez mais afiada. Não tem nada a ver com o machado. O prazer foi meu. Muito obrigado, doutora Rafaela. Volto sempre, tá? Obrigada. Até. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei aqui de volta. Vou tratar de direito previdenciário. Olha, vou tratar das nossas aposentadorias. As nossas em termos, né? Porque eu já sou aposentado. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. E até lá.